Sam, obrigado por ter vindo. Tá planejando o que, Armistrón? Me matar de tanto falar? É como eu disse, filho. É hora de sua última entrevista. Armistrón? Vem pra cima! Tá legal. Vamos dançar. Vem cá! Quer um tempinho pra treinar? Amador! Me respeita, moleque. Seu fracote. Porra, seu merdinha! Isso é tudo que consegue fazer? Eu vou acabar com você. Você vai pro chão. Muito, brato. A CIDADE NO BRASIL É o melhor que pode fazer, é? Baita puta que pariu! Baita puta que pariu! Baita puta que pariu! Baita puta que pariu! É você! Podemos usar um homem como você, Sam! Organizar a violência, fazer da guerra um negócio! Vamos acabar com toda essa conversa fiada! Talvez eu tenha te subestimado! O que me diz? Vai nos dar uma mãozinha? Quero uma mãozinha? Que tal eu arrancar a sua? Vamos lá! 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 Hahahaha!